Opa, e aí galera, beleza? Bom, nesse vídeo eu vou ouvir pra vocês sobre um novo roubo que tá tendo no Blox, um novo método de scan que literalmente pouquíssimas pessoas conhecem esse método aí, então muitas pessoas estão caindo nesse golpe aí, tá ligado? É um golpe velho, que eu vou falar pra vocês, que é um golpe muito convincente mesmo, velho E eu não vi nenhum, repito, eu não vi nenhum youtuber gravando sobre isso Então provavelmente, velho, eu devo ser o primeiro ou um dos primeiros youtubers a gravar sobre isso, velho Então é muito impressionante que você veja esse vídeo aqui certinho, velho, até o final, mano Porque eu vou tá dizendo tudo pra vocês com função desse roubo aí, e quantos podem não tá caindo nesse golpe não, velho E bom, galera, eu tô dizendo tudo pra vocês nesse dia, galera, mas lembrando Se inscreve aí se for se não for inscrito, beleza? E deixa o like com o vídeo, velho, que vai ser muito impressionante, galera E bom, quantos forem comprar roupa com o seu prêmio no Roblox, mano, não se esqueça de usar o meu sarco de KING, mano É literalmente só KING, tá? Só sei lá, editar o código KING, tá? Você tá apanhando muito o canal mesmo, velho Então sem mais ação, velho, bora pro vídeo, tchau! E, bom, galera, deixa eu te explicar pra vocês tudo certinho Basicamente, eu tava no meu Discord de boas Inclusive, vamos fazer um sponsorzinho aqui, tá ligado? Fazer um anúncio aqui, velho Se você for por causa ainda não tem anúncio do Discord, beleza? Entra aí rapidinho, beleza? Tá deixando o link na descrição, galera Mano, nós temos várias coisas legais lá mesmo, tá ligado? Inclusive, eu acabei de criar um sorteio de robux agora, mano Provo, você aí que tá vindo esse vídeo aí, vai lá e participa, mano Só você clicar nessa reaçãozinha aí, que você tá participando do sorteio de robux, beleza? Eu entrei, link na descrição, beleza? E, bom, basicamente, eu tava no Discord bem de boas, assim, tá ligado? Mexendo lá, vendo o grupo, como que tava e tal Conversando com a galera, velho Quando, basicamente, mano, um maninho ali chamado Elefri1 E ele comentou o seguinte, velho Basicamente, ele mostrou ali, velho Ah, veio um scan via DM aqui E ele mostrou, basicamente, uma print ali, mano E, bom, se a gente abrir essa print aí e for ver bem, tá ligado? É uma print normal, tá ligado? Tipo, eu não vejo nada demais aí Mas, se você for ver os detalhezinhos, tá ligado? Mano, tem umas coisas aí que não são muito coerentes não, tá ligado? Basicamente, mano, esse é uma mensaginta em inglês e tal Mas, resumindo ela Basicamente, mano, esse cara aí, ele... O cara que escreveu essa mensagem aí Esse scan aí, esse roubo, velho Ele tá dizendo que, basicamente, ele tá... Ele vai sair do Murder Mr. 2 E, basicamente, ele vai pegar e doar vários itens super raros Que tem no Murder pras pessoas, velho Ele falou ali, colocou mais pressão ainda sobre a pessoa Que isso aí vai valer até daqui 30 minutos Então, ou seja, você tem 30 minutos pra chegar Entrar no servidor dele E, basicamente, pegar os itens raros dele, tá ligado? Quando eu falo que é item raro, galera É uns itens muito raros do Murder Que são muito cogitados mesmo, tá ligado? Se você manja de murder e tal Você deve manjar, tá ligado, que itens godly e chroma itens São muito raros mesmo, tá ligado? Isso é uma parada muito cogitada, velho E ali embaixo, mano, ele colocou o perfil no blocks dele, galera E, mano, se você olhar aí bem e tal Se você ficar olhando aí por um tempinho Você vai ver que não tem nada de mais, tá ligado? Parece ser muito nada a ver, tá ligado? Tipo, ok, mano, é uma mensagem normal Um cara aí que quer sair do Murder Mr. 3 Tá dando os itens Bem comum isso acontecer, mas beleza, mano Mas deixa eu explicar pra vocês o que tem de raro nisso aí, velho Basicamente, mano, o maninho ali Ele foi esperto, tá ligado? Esse ali é free, mano Mano, uma salva de balas pra ele, galera Porque ele foi esperto, mano Ele copiou o link do perfil dele Do... desse AVRIC do Roblox e tal Ele foi ali no botãozinho azul e copiou o link Maniculou no Google assim, velho E ele viu que é bastante um link de Roblox fake, mano E, bom, agora vocês estão se perguntando agora e tal Mano, o que esse link pode fazer? É bastante, mano, esse link pra você que não manja e tal É bastante um link que rouba os seus dados do navegador Ou seja, o que ele vai fazer, mano? Ele vai roubar os seus cookies, mano O IPs, tá tudo que poder ele vai roubar, mano Mas provavelmente, mano, ele vai tá roubando os seus cookies, mano E vai tá logando no teu navegador Sem precisar da tua senha Sem precisar de absolutamente nada teu, velho Só do teu cookie, né, no caso, mano Que é... Pra você que sabe o que é cookie, mano É... não é comida não, tá ligado? É basicamente um código, mano Que todo navegador tem e tal Tipo, você tem o seu cookie aí Eu tenho o meu, etc, mano E basicamente quando você pega esse código aí, mano E manda pra outra pessoa Ela consegue logar, entrar no teu canal no YouTube Entrar em literalmente tudo, mano Sem nenhum esforço, tá ligado? Então, basicamente, mano Quem clica nesse link aí, mano O carinha ali pega os cookies do Alblast dele Entra na conta e rouba tudo que puder, tá ligado? Rouba os O-Books Rouba a Limited, mano E também, mano, se... Poder, né Se sobrar um tape aí O cara já aproveita e leva uns itens do Murder Mystery 2 de Brinche Ele é só pra... Ficar ligado, mano E bom, esse tipo de golpe aí Ele acontece em vários lugares do Alblast mesmo, tá ligado? Não é só no Murder, não Ele acontece, por exemplo, no... Negócio de Limiteds, o Alblast Negócio de Tradings do Alblast Por exemplo, o cara chega lá e fala pra você Ah, vamos trocar aqui E o cara coloca uns itens muito eletórios lá, tá ligado? Tipo, que vai compensar demais pra você trocar, velho E acaba que você clica lá E o cara rouba os itens, mano Então quem sai perdendo é você, mano E, sério, você tem que ficar muito ligado nessa parada aí, tá ligado? Porque isso aí tá acontecendo bastante até, mano Isso é por causa de você estar em alguns servidores gringos do Discord e tal É bem comum você receber esse tipo de mensagem, tá ligado? Porque geralmente é de gringo que vem isso aí, tá ligado? Eu, pelo menos, não vi nenhum brasileiro aplicando isso aí até agora, tá ligado? Eu espero que, pelo menos, nenhum brasileiro aprenda a fazer isso, velho Porque se aprender, mano Aí sim, a gente deve se preocupar, mano E, bom, galera Como você sabe, velho Quando você coloca o link do Roblox no Discord, mano Basicamente aparece ali embaixo Roblox.com Barra, não sei o que, não sei o que Sempre, mano, que você coloca o link de alguma coisa do Roblox Apressa o link ali embaixo Mas nessa mensagem em específico, mano Basicamente não tinha link nenhum, tá ligado? Só tinha pra você clicar ali no perfil dele E você não sabia em qual site você estaria indo, tá ligado, velho? Então, basicamente, o que acontece aí, mano É que, basicamente, tem alguns links aí, mano Que o Discord, pelo visto, oculta, tá? Eu não sou o maior conhecedor disso, tá ligado? Eu não manjo muito sobre Mas teve algumas vezes que eu colocava algum link lá Pra meus amigos verem e tal E acabava que o link, ele ocultava E ficava só o vídeo, por exemplo Alguma plataforma de lives, YouTube Eu não entendo muito sobre, tá ligado? Mas pelo visto, mano O que pode ter acontecido aí É ele ter usado algum link ocultador, mano Ou talvez ele pode ter, tipo Feito algum bug do Discord Que eu, pelo menos, eu não conheço, tá ligado? Mas, mano, resumidamente, tá ligado? Se você ver isso aí, tá ligado? Sem o link do Roblox Não ter o Roblox.com Barra, não sei o que ali em cima, mano Cara, não clique, mano Não, 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 não clique, cara Inclusive, mano, o maninho aqui Ele mandou, basicamente, o link aqui Que ele acabou recebendo e tal E o link, mano É literalmente muito parecido com o Roblox, tá ligado? Cara, pelo amor de Deus, cara Se você tá vendo isso aí Se você for tentar colocar no teu navegador Você vai perder tua conta do Roblox Então não pegue esse link aqui Coloca no navegador do Roblox, não Tá ligado? Que você vai estar levando, né? Perdendo sua conta do Roblox Só de zoeira, tá ligado? Mas o link, mano É isso aí que você vai na tela Pro mim, ele deve estar censurado aí Pra vocês não estarem clicando, mano Mas, é Eu vou falar uma parte dele pra vocês, tá ligado? Ele, basicamente, ele pegou Digitou o Roblox Só que ele duplicou duas letras, tá ligado? E colocou um simulozinho no começo, tá ligado? Então, meio que Você já sabe porque Se você passar o olho por cima Você vai perceber que Não tem nada de mais, né, mano? Não tem nada de mais Tá bem de boa na lagoa Mas aí, quando passar uns 5 minutinhos Você vai ver tua conta do Roblox Sendo deletado Perdendo ela, etc Mas você vai ver, mano Você vai ver Esse tipo de scan, galera Pelo visto, mano Eu me lembro que Ele existe há bastante tempo, tá ligado? Porque eu me lembro Que eu vi esse scan aí Pela primeira vez Ano passado 2020, velho Eu nunca vi no canal Sobre aquele ano lá Porque eu tava muito focado no pig, etc Eu não vi nenhum youtuber Gravando sobre isso até agora, tá ligado? Eu prometi Deve ser o primeiro, tá ligado? E pelo visto, galera Esse scan aí é um scan Antiguinho do Abbas Não é da... Novo, assim, vamos dizer, velho Mas muitas pessoas Tão começando a receber ele agora Recentemente, galera Tipo, eu já recebi Várias mensagens aí de pessoas Falando desse scan aí e tal Tipo, várias Eu me refiro, tipo A mais mensagens Do que antigamente, tá ligado? Então, realmente, velho É um scan que Pelo visto, galera Tá começando a voltar agora, velho Então, vocês tem que ficar ligados, mano Inclusive, mano Se você puder, mano Deixa o seu like no vídeo aí, velho Que o que acontece quando você dá like, mano O YouTube vai ativar esse vídeo Pra mais pessoas E mais pessoas vão ficar ligadas Sobre esse scan aí E não vão estar caindo nele, beleza, velho E bom, se você quiser evitar Muito que você não caia Nesse tipo de scan, velho Primeiramente, mano Não clique nesses links aí, não Tá ligado? Só clique se o seu link For realmente roblox.com.br Se você não conseguir ver o link, não Ou se for um link estranho Cara, não clica Porque você vai estar perdendo Tudo do seu Roblox, mano E outro jeito também Te prevenir esse tipo de scan aí De você estar caindo, etc Ou se você quiser prevenir Outra pessoa Sei lá, algum conhecido teu O teu irmãozinho, por exemplo De cair nesse tipo de golpe, mano É só seguir lá no Discord dele, mano E bloquear as mensagens De pessoas que não tem adicionado Pra mandar mensagem pra ele no privado Tá ligado? Só desculpa o coração, mano Vai em privacidade E desabilita essa opção aí, tá ligado? Que lá a gente ninguém vai conseguir Mandar mensagem pra você, velho No privado, velho E logicamente, mano Esses bots aí, mano Não vão conseguir mandar mensagem pra você Desses golpes, tá ligado? Então mesmo, mano Se o meu irmão, por exemplo Ele não tem Discord, etc Mas se o meu irmãozinho Ele tivesse Discord, mano Eu ia estar desabilitando essa opção sim, tá ligado? Totalmente em inglês, assim, não, tá ligado? Tá aprendendo, mas ele não sabe totalmente, velho Mas se ele, por acaso Ele for clicar no link Daí ele perde a conta, tá ligado? Mas pelo menos vai ser ocultada A mensagem dele lá, etc, velho Ele não vai ter nem acesso A esse tipo de golpe, não, tá ligado? Então é só, galera O Visha Jam Fippers Eu mesmo tenho alguns vídeos Ele fica ligado no Roblox, mano Porque tem vários golpes atualmente Na plataforma, velho E, incrivelmente, mano No Roblox, ele não tá selecionando todos, não, tá ligado? Tá selecionando pouco em pouco, tá ligado? Tipo, são poucos, é? Mas se perde o coração, mano Que o Roblox, um dia, ele consiga Arrumar esse golpe, hein, mano E consiga fazer que ninguém mais Cai nesse golpe, tá ligado, velho? Então, lembrando, galera Olha só, velho Se inscreve, se não for inscrito, velho E deixa o seu like no vídeo, velho Que vai ser muito bom de vez, galera Então, galera, muito obrigado Pra assistir o vídeo, que beleza E, lembrando Entra no Instagram da Discord Que lá nós temos sorteio de obus Tem várias coisas da hora lá mesmo, velho Então, fui isso E, lembrando